Eu estou percebendo um quadro lá no céu bem azul Eu estou percebendo um quadro lá no céu bem azul E no quadro eu consigo ver grande luz do cruzeiro E no quadro eu consigo ver grande luz do cruzeiro As estrelas que estão no cruzeiro, suas doces incandescentes As estrelas que estão no cruzeiro, suas doces incandescentes Jesus Cristo aparece no quadro, veio aqui pra curar os doentes Jesus Cristo aparece no quadro, veio aqui pra curar os doentes Neste quadro também aparecem a paz, sol e a lua, mamãe Neste quadro também aparecem a paz, sol e a lua, mamãe Eu também estou neste quadro, sou da família de Juravidão Eu também estou neste quadro, sou da família de Juravidão Eu também estou neste quadro, sou da família de Juravidão Estou vivendo um presente de olho no futuro, esquecendo o passado Se não a morte leva, se não a morte leva, se não a morte leva Estou vivendo um presente de olho no futuro, esquecendo o passado Se não a morte leva, se não a morte leva, se não a morte leva Meu pai é carinhoso, que vai viver de novo, deixo de ser teimoso A morte não me leva, a morte não me leva Papai é carinhoso, que vai viver de novo, deixo de ser teimoso A morte não me leva, a morte não me leva Com papai e mamãe vou viver todo dia, hoje minha estrela guia Eu vou sair das trevas 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 Meu Deus Eu vou sair das trevas 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 Seguindo esta luz, levando a minha cruz Só com o meu Jesus eu consigo chegar A minha mãe na minha vida é a doutora Nesta subida me faz sempre galopar Vou conhecer o efeito do bem O ser do mal só me fez foi atrasar A minha mãe na minha vida é a doutora Nesta subida me faz sempre galopar Vou conhecer o efeito do bem O ser do mal só me fez foi atrasar Ainda bem que existe meu Jesus Com sua luz para tudo a real Tenho ensinando os seus filhos cantando Neste caminho até conciliar Ainda bem que existe meu Jesus Com sua luz para tudo a real Tenho ensinando os seus filhos cantando Neste caminho até conciliar Eu vou vibrar sobre o efeito do que é bom Te agradeço pelo que fazes a mim Deus abençoe sempre sejas como é Quero amor nascendo no coração Muito obrigado e da sombra de mulher Te agradeço pelo que fazes a mim Deus abençoe sempre sejas como é Quero amor nascendo no coração Muito obrigado e da sombra de mulher Tudo bem que diz eu sou Te agradeço pelo que nós'demos Nós somos nossa ferồng Teневidade sejas como é Nós já sabemos como é Que tal como era Nós somos meu Jesus Te alegres e hind cuja Meu pai e minha mãe, nesses festejos do meu santo, de pé vou cantar, alegremente com os meus irmãos. Meu pai e minha mãe, nesses festejos do meu santo, de pé vou cantar, alegremente com os meus irmãos. Neste momento eu estou aqui, olho pra cima e vejo o céu azul, minha cerveza nos dá de soco, estou valendo com o meu quadro azul. Neste momento eu estou aqui, olho pra cima e vejo o céu azul, minha cerveza nos dá de soco, estou valendo com o meu quadro azul. Meus irmãos e minhas irmãs, são as estrelas do meu coração, porque faço de ruir ao Pai eterno eu peço perdão. Meus irmãos e minhas irmãs, são as estrelas do meu coração, porque faço de ruir ao Pai eterno eu peço perdão. Vós queira me perdoar, meu bom Jesus Cristo é de tu, quem eu adoro está do meu santo, e me ofendo esta linda dor. Vós queira me perdoar, meu bom Jesus Cristo é de tu, quem eu adoro está do meu santo, e me ofendo esta linda dor. Vós queira me perdoar, meu bom Jesus Cristo é de tu. Vós queira me perdoar, meu bom Jesus Cristo é de tu, quem eu adoro está do meu santo, e me ofendo esta linda dor. Vós queira me perdoar, meu bom Jesus Cristo é de tu, quem eu adoro está do meu santo, e me ofendo esta linda dor. Vós queira me perdoar, meu bom Jesus Cristo é de tu, quem eu adoro está do meu santo, e me ofendo esta linda dor. Vós queira me perdoar, meu bom Jesus Cristo é de tu, quem eu adoro esta linda dor. Vós queira me perdoar, meu bom Jesus Cristo é de tu, quem eu adoro está do meu santo, e me ofendo esta linda dor. Esse é o Vinga Segura Se o meu Cristo rei está na natureza Eu sou da certeza, eu tenho certeza Se o meu Cristo rei está na natureza Eu sou da certeza, eu tenho certeza É quem nos clareia com a sua luz Este bom Jesus veio aqui nos salvar É quem nos clareia com a sua luz Este bom Jesus veio aqui nos salvar Preparar para vencer Vencendo a morte antes de morrer Preparar para vencer Vencendo a morte antes de morrer Ó meu Rei São João que está em espírito A voz eu suplico, venha me atender Ó meu Rei São João que está em espírito A voz eu suplico, venha me atender Tua presença em minha lembrança Pois minha esperança vou de novo nascer Tua presença em minha lembrança Pois minha esperança vou de novo nascer E a voz eu suplico, venha me atender No belo amanhecer do dia, seguimos pássaros cantando Tendo meu mestre como amigo, feliz eu vou a minha flor cheirando No belo amanhecer do dia, seguimos pássaros cantando Tendo meu mestre como amigo, feliz eu vou a minha flor cheirando Eu encontrei neste jardim, a flor que seria que não cheira Não foi difícil de perceber, das ruas qual a flor verdadeira Eu encontrei neste jardim, a flor que seria que não cheira Não foi difícil de perceber, das ruas qual a flor verdadeira Vou de verdade perfumada, seu odor de maravilha Sempre cheirando com perfume, sois a minha flor preferida Vou de verdade perfumada, seu odor de maravilha Sempre cheirando pão, perfume, coisa minha por preferida Ó mãe rainha, onde agora está? De saudades dói muito a solidão De saudades dói muito a solidão Mamãe passa a ser minha estrela que mais brilha no meu coração Minha estrela agora brilha no alto, minha mãe que me trouxe a terra Como filho sou sabedoria Que neste mundo, que neste mundo Que neste mundo um dia tudo se encerra Vou buscar junto a minha família Por mãe rainha, por mãe vim a calentar nosso chum Sou a prata brilha no montão Minha mãe a medalha de ouro Vou buscar junto a minha família Por mãe rainha, por mãe vim a calentar nosso chum Sou a prata brilha no montão Minha mãe a medalha de ouro Muito bem, nove ouro Meu Senhor Meu Senhor Estamos quase buscando A nossa posição espiritual Tem um professorado Todos bem entendidos Tira a roda do astral Tira a roda do astral Meu Senhor Meu Senhor Tira a roda do astral Estamos quase buscando A nossa posição espiritual Em um professorado Todos bem entendidos Tira a roda do astral Mas existe um detalhe Que temos que compreender Que meu rei São João É quem vem nos escolher Mas existe um detalhe Que temos que compreender Que meu rei São João É quem vem nos escolher É quem vem nos escolher Salve o rei Salomão Rei de sabedoria Que neste comando Que neste comando Salva com alegria Salve o rei Salomão Rei de sabedoria Rei de sabedoria Que neste comando Salva com alegria Venha os professores Que puder ensinar Venha ensina as lições Pro aluno estudar Venha os professores Que puder ensinar Venha os professores Venha ensina as lições Pro aluno estudar Pro aluno estudar Como o rei Salomão Vem lá Orela Música Estamos tendo um lindo sol brilhado Com o santo meu coração Estamos tendo um lindo sol brilhado Com o santo meu coração Quero pra sempre ter um bom soldado De eterno lugar Quero pra sempre ter um bom soldado De este exemplo de graça Deste quadril e da justiça E nesta pedeira eu quero matar Deste quadril e da justiça E nesta pedeira eu quero matar Foram palavras que São João É chegado a hora de se venerar Foram palavras que São João É chegado a hora de se venerar Agradecendo ao nosso eterno santo Que me te cuida e também Agradecendo ao nosso eterno santo Que me te cuida e também Dá-me firmeza eternamente Amando a Cristo que gosta de mim Dá-me firmeza eternamente Amando a Cristo que gosta de mim Amando a Cristo que gosta de mim Eu chamei o meu príncipe Tu vira-se, que vem e demora E está aqui Eu chamei o meu príncipe Tu vira-se Que vem e demora E está aqui Ajudai, ó meu príncipe Neste momento triste De hoje em diante Meu príncipe existe Ajudai, ó meu príncipe Neste momento triste De hoje em diante Meu príncipe existe Meu Senhor Jesus Cristo Não me deixe sozinho Eu peço ajuda A todos sobrinhos Que tanto me adoram E eu vos adoro De muita alegria Meu príncipe Meu príncipe eu choro Quem chora comigo É sinal que me ama Não vim pra morrer Não vim pra morrer Dentro da lama Dentro da lama Sou um mensageiro Da luz de vidro Da luz de vidro Meu príncipe Meu príncipe eu choro Me livrai do mar Al ag oben pra morrer É a a época Me livrai do mar Para morrer Que vem e do mar Me livrai do mar Em other Me livrai do mar É sempre Só um pouquinho, para ver. Eu estou bem julgamento, como o corpo a sofrer, Eu estou bem julgamento, como o corpo a sofrer, Pelos rostos é meu advogado, venha me defender. Peço brilho a minha estrela, para te me iluminar. Peço brilho a minha estrela, para te me iluminar. Peço brilho a minha estrela, para te me iluminar. Peço brilho a minha estrela, para te me iluminar. Eu estou bem julgamento, venha me defender. E vai ser, então falecer, Jesus Cristo é meu mestre de mim. E vai ser, então falecer. Ter o meu Pai sinto prazer, alegria me completa. Teu meu Pai sinto prazer, alegria me completa. Ao Senhor Rei São João, que me prepare nesta festa. Me peço brilho a minha estrela, me peço brilho a minha estrela, Percebendo a gloria Coração meu afundar Bate, bate, coração No comando de Jesus Bate, bate, coração No comando de Jesus Meu rei da sabedoria Estrela que ficou Meu rei da sabedoria Estrela que ficou Eu fui convidado a dar uma palestra Vida que me resta, eu devo aproveitar Eu fui convidado a dar uma palestra Vida que me resta, eu devo aproveitar Jesus Cristo é o tom da palestra Ele me alerta, eu estou a palestra Jesus Cristo é o tom da palestra Ele me alerta, eu estou a palestra Ao nobre rei da ciência divina Estará sempre em cima da minha cabeça Ao nobre rei da ciência divina Estará sempre em cima da minha cabeça Na tua sombra faço esse descanso E vou continuando se acaso mereça Na tua sombra faço esse descanso E vou continuando se acaso mereça De tudo que é consagrado Santo dá-me em primeiro lugar De tudo que é consagrado Santo dá-me em primeiro lugar Vem do meu coração Que começa a se classificar Vem do meu coração Que começa a se classificar Valorizando a minha Santa Maria Que está do lado do meu Valorizando a minha Santa Maria Que está do lado do meu Quando tu dá-me na presença do homem Parabéns para quem está do pé Quando tu dá-me na presença do homem Parabéns para quem está do pé Do ataque da ignorância, não me dá e me olhe para cima Do ataque da ignorância, não me dá e me olhe para cima Todos juntos a trabalhar, São João para o bem, pois nem citar Todos juntos a trabalhar, São João para o bem Eu já entendi e vou cantar Eu já entendi e vou cantar Se você não tomar time, na testa não pode entrar Se você não tomar time, na testa não pode entrar E o meu pai te ama, dentro do meu coração E o meu pai te ama, dentro do meu coração Preciso te honrar com meus joelhos no chão Preciso te honrar com meus joelhos no chão Eu já estou como pai, da metade pro final Eu já estou como pai, da metade pro final Busco a minha juventude na luz espiritual Busco a minha juventude na luz espiritual Eu já estou como pai, da metade pro final O meu pensamento ao alto do céu. A minha mãe passa a ser para mim, A flor do meu jardim e o doce do mel. A minha mãe passa a ser para mim, A flor do meu jardim e o doce do mel. A minha mãe é a lua cheia, O sangue da minha veia e a que vivo eu sou. A reposta é espiritual, Fazer bem não, fazer mal, Com minha mãe eu evoluo. A reposta é espiritual, Fazer bem não, fazer mal, Com minha mãe eu evoluo. Pois a sua pequenina, Minha linda menina, Que a natureza me deu. Te agradeço por este presente, Devo seguir em frente, Quero ver quem sou eu. Te agradeço por este presente, Devo seguir em frente, Quero ver quem sou eu. Música Música E lá vou eu Pra mais uma viagem Afirmando a imagem Do meu Cristo Jesus E lá vou eu Pra mais uma viagem Afirmando a imagem Do meu Cristo Jesus Meu Deus me ajude Para cumprir a isso Eu estou de viagem Com meu Jesus Cristo Meu Deus me ajude Para cumprir a isso Eu estou de viagem Com meu Jesus Cristo Meu Rei São João Mestre dos meus estudos Aprender vou com tudo Afinal eu existo Meu Rei São João Mestre dos meus estudos Aprender vou com tudo Afinal eu revisto Eu estou de viagem Eu cumprimento a todos meus irmãos O que é bom e o que é ruim Está escrito na nossa festa O que é bom e o que é ruim Está escrito na nossa festa Quando na vida a nossa boca vem Vem o olhar e me diz a verdade Quando na vida a nossa boca vem Vem o olhar e me diz a verdade Vós me dê sempre o pão de cada dia No santo dá minha verdade Vós me dê sempre o pão de cada dia No santo dá minha verdade Minhas palavras são dedicatórias Formas puras, minha mãe mulher Minhas palavras são dedicatórias Formas puras, minha mãe mulher Eu faço a minha dedicação Ao meu amor que me traz de pé Eu faço a minha dedicação Ao meu amor que me traz de pé Levantei minha vida ao céu E as estrelas estão a brilhar Levantei minha vista ao céu E as estrelas estão a brilhar Gravidado no firmamento Olhado em Cristo a brilhar Olhado em Cristo a brilhar Salve o sol e salve a lua A floresta, a terra e o mar Também salve a minha estrela Também salve a minha estrela Por este mundo para nós cantar Também salve a minha estrela Por este mundo para nós cantar Tudo aqui Todo aquele que compara quem doar Com a força negativa E está sujeito à disciplina No decorrer desta vida Todo aquele que compara quem doar Com a força negativa E está sujeito à disciplina No decorrer desta vida Todo aquele que compara quem doar Com a força negativa E está sujeito à disciplina No decorrer desta vida É muito sério o caminho Para termos a qualidade Que exige o nosso bem-fim Para termos a qualidade Que exige o nosso bem-fim Para termos a qualidade Que exige o nosso bem-fim Para termos a qualidade Que exige o nosso bem-fim Para termos a qualidade Que exige o nosso bem-fim Ao meu padrinho São João que abençoou Para eu ser leal afilhado Ao meu padrinho vou dar valor Para eu ser leal afilhado Ao meu padrinho vou dar valor Vou andando no dia seguinte Outra vez eu peço a bênção E com este propósito eu Certamente almeno minha crença E com este propósito eu Certamente almeno minha crença Salomão é rei sábio O professor que ensina a mim A minha mãe é a pluma cheirosa Que existe no meu dano A minha mãe é a pluma cheirosa Que existe no meu dano A minha mãe é a pluma cheirosa Que existe no meu dano A minha mãe é a pluma cheirosa Que existe no meu dano A minha mãe é a pluma cheirosa Que existe no meu dano A minha mãe é a pluma cheirosa Que existe no meu dano A minha mãe é a pluma cheirosa Que existe no meu dano A minha mãe é a pluma cheirosa Que existe no meu dano Eu nasci Eu cresci Eu emvejeci Mas o meu espírito é novo Fui feliz no meu nascimento E feliz será o meu retorno A matéria ao pó da mãe terra O espírito buscando perdão Os sorrisos de quando nasci Hoje é choro ao redor do caixão Cerra os olhos no sono eterno Nasce em Cristo um novo coração 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 Cerra os olhos no sono eterno Nasce em Cristo um novo coração At the... Eu subi o meu pensamento Morrei com as luzes No espaço do meu grande céu Eu subi o meu pensamento Morrei com as luzes No espaço do meu grande céu A maravilha é a minha lua E seu brilho estava mais meu A maravilha é a minha lua E seu brilho estava mais meu Neste espaço que eu dai Que é lenta Só preciso estar Sempre limpo Neste espaço que eu dai Que é lenta Só preciso estar Meu perdão Vem direto de Deus Saudação 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 Vem direto de Deus 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 O amigo velho que chegou, o amigo velho que se vai O amigo velho que chegou, o amigo velho que se vai O amigo velho que chegou, o amigo velho que se vai O amigo velho que chegou, o amigo velho que se vai O amigo velho é o fim, o amigo velho é o pai O amigo velho é o fim, o amigo velho é o pai O amigo velho que fica, agradeço o momento preciso O amigo velho que fica, agradeço o momento preciso Nosso espírito musicalmente ficará no eterno sorriso 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 Eu quero ver o homem e a mulher se manter de pé e não quer florecer Dizendo o custo do que custar, mas a Deus Jesus eu vou obedecer Dizendo o custo do que custar, mas a Deus Jesus eu vou obedecer Eu quero ver o homem e a mulher se manter de pé e não quer florecer Eu quero ver o homem e a mulher se manter de pé e não quer florecer Dizendo o custo do que custar, mas a Deus Jesus eu vou obedecer Dizendo o custo do que custar, mas a Deus Jesus eu vou obedecer Vamos buscar a confiante a este príncipe filho de Deus Vamos buscar a confiante a este príncipe filho de Deus Pelas estrelas que eu afinei, na minha casa comando eu Vamos buscar a confiante a este príncipe filho de Deus Pelas estrelas que eu afinei, na minha casa comando eu Todos três, quatro e umfo Um, um, dois, três, quatro e um, dois. Um, dois, três, quatro, dois. Mas se eu não souber amar Vou sempre me encontrar Amando na contra amor Mas se eu não souber amar Vou sempre me encontrar A muna contra amor Todo mundo me atrapalha Na linha do amor Até conhecer como anda Azul Deixando a beleza do amor Até conhecer como anda Azul Deixando a beleza do amor Os tempos se passaram E por Deus ainda eu estou aqui Conseguindo a me curar O amor que eu devo amar É a estrela do meu rei da luz Conseguindo a me curar O amor que eu devo amar É a estrela do meu rei da luz Eu acordo todo dia E levanto bem cedinho Com o Salvador Eu acordo todo dia E levanto bem cedinho Com o Salvador Com o Salvador Com o Salvador Com o Salvador E outra vez que foi um dia A noite deito com alegria Com o Salvador E outra vez que foi um dia A noite deito com alegria Com o Salvador 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 Novamente um lindo dia Eu estou na cantoria Trabalhando uma família Com o Salvador Com o Salvador Com o Salvador Vão viste o lindo dia Estou na cantoria Trabalhando com a família Com o Salvador Papai, mamãe, sempre te peço Dá-me firmeza e progresso Para saber aonde estou Com meu Salvador Com meu Salvador Com meu Salvador Com meu Salvador Papai, mamãe, sempre te peço Dá-me firmeza e progresso Para saber aonde estou Com meu Salvador Com meu Salvador Com meu Salvador Com meu Salvador Eu nunca me acovardei Qualquer que seja vindo ação Eu nunca me acovardei Qualquer que seja vindo ação Jamais me acovardarei Porque Cristo vive no meu coração Jamais me acovardarei Eu nunca me acovardei Porque Cristo vive no meu coração Essa guerra que eu travo na terra Diz a minha vitória virá no final Essa guerra que eu travo na terra Essa guerra que eu travo na terra Diz a minha vitória virá no final Essa minha divina extrema Que me conserte bem no final Peço a minha vitória virá no final Peço a Deus para me libertar De todas as dores que sente o amor Peço a Deus para me libertar De todas as dores que sente o amor Vou buscando mais afinação Para o meu coração united Vou buscando mais afinação Para o meu coração united Oh, minha estivada mamãe do céu A paz e a alegria que meu coração vem Pois ensine a vibra a música Para sempre cantarmos bem Pois ensine a divina música Para sempre cantarmos bem E vem logo a resposta do Maestro Jesus Educando a nossa orquestra Se tivermos o cantar bonito Como é lindo a nossa festa Se tivermos o cantar bonito Como é lindo a nossa festa Sendo a luz sem ser sistemático A perdoa o nosso coral Contagia, caloria, alegria Maestria espiritual Contagia, caloria, alegria Maestria espiritual Todo aquele que acreditar Todo aquele que acreditar O contato que eu pensei Era bem que o meu Pai é tese Meu Deus é tão obrigado também Era bem que o meu Pai é tese Meu Deus é tão obrigado também Mostrando a sua qualidade O lado bom que o meu Pai é tese O momento de agradecer O lado bom que o meu amigo tem Mostrando a sua qualidade E o tempo de agradecer O tempo prego Depois dou a buenizar Meu Deus é tão obrigado O tempo da sociedade A People's Ecobe Jesus Cristo é o meu caráter Deus é o segundo birth teve E ganhou Obrigado na sua tempestade, sua filha, da luz, a luz e a ti. Obrigado na sua tempestade, sua filha, da luz, a luz e a ti. Jesus Cristo é o meu caráter, que é sede, sede e feliz. Obrigado na sua tempestade, sua filha, da luz, a luz e a ti. Obrigado na sua tempestade, sua filha, da luz, a luz, a luz e a ti. São João, meu espírito além, perante a nossa bela vida. São João, meu espírito além, perante a nossa bela missa. Todos nós devemos aproveitar, para termos a nossa conquista. Todos nós devemos aproveitar, para termos a nossa conquista. Precisamos plantar a semente, com inteira compreensão. Só nasce a segunda divina, se plantada no meu coração. Só nasce a segunda divina, se plantada no meu coração. Jesus Cristo é o meu salvador, peço para me pontificar. Jesus Cristo é o meu salvador, peço para me pontificar. Pesando meu amor, peço para me pontificar. Pesando meu amor, para minha semente grotar. Pesando meu amor, para minha semente grotar. Que não precisa tornar, dai Por isso chegou, me dou Ai, meu Deus, me arrependado Por isso chegou, me dou Ai, meu Deus, me arrependado Este mundo é tudo, me arrependado Se alegre, torça-o Aos espíritos sofridos Eu já fiz o brilho Aos espíritos sofridos Eu já fiz o brilho Agora só tô no lugar O milagre eu consegui Completando 99 Tenenário, venha aí Completando 99 Tenenário, venha aí Eu tenho que dizer que sei A Jesus, minha esperança São João, minha autoridade Eu engaio de Paraguai São João, minha autoridade Eu engaio de Paraguai Mas tudo é repetido de novo Vai buscar em cima de novo Vai? Não pode até não Não pode até não Olhando na cachoeira Estou passeando nas matas Olhando na cachoeira Que beleza Que beleza, que beleza Meu Jesus está na natureza Que beleza, que beleza Meu Jesus está na natureza É na sombra que eu vou caminhar, nesta maravilhosa floresta Quero acalmar nestas águas, para sempre brilhar nesta festa Quero acalmar nestas águas, para sempre brilhar nesta festa Eu estou na mais pura alegria, nesta cura que estou recebendo Eu estou na mais pura alegria, nesta cura que estou recebendo Peço ao rei São João, me liberte de todos os venenos Peço ao rei São João, me liberte de todos os venenos Peço ao rei São João Peço ao rei São João, me liberte de todos os venenos Peço ao rei São João, me liberte de todos os venenos